Bom dia! Não é violar o direito de alimentar, o atraso dos tribunais do Brasil, não é violação de lei, o tanto que está em jogo aqui não é defesa do governo. É um fundo maior do que isso. É dizer que ela tem uma frase e essa é a frase dela, o direito do Brasil. Isso é um negro que está com a verdade, isso é mais da casa. Esta casa não faz o seu negro do Brasil. Não há direito, isso é o seu negro do Brasil, não é violação eDrive. Alt... A gente vê bem, 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 bem. A gente vê bem, 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 bem. A gente vê bem, 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 bem. A gente vê bem, 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 bem.